O que é o Lian? Cadê o Lian? Astronauta Lian! Abre aqui, abre aqui, vem aqui! Ele falou, ele falou astronauta? Cadê o astronauta Lian? É o Buzz Lightyear! A Ligina! A Ligina! Como stalada? A Ligina, o muro yaw! Ao infinito? Ao infinito, Ilma�aya! Ao infinito, Ilmaataya! Era o infinito ulma, Ilmaataya! A Ligina, o muro yaw! Olá! Olá? Olá! 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 Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Olá! É um astronauta? É um astronauta? É um astronauta? É um astronauta? É um astronauta?